Música Governo aprova lei Fonho de regula organização arte marcial Banheira comete crime, se multa dólar atos rua baletem Ministro, Presidência e Conselho, Ministro, Ateten Lei NB antes nº 5, quando a componente armas brancas, quando a prática arte marcial Nian, se ira sai no tal fale lei Fonho, onde introduz componente rua Hanessan Exige organização dia que a arte marcial não exige responsabilidade para a arte marcial Sira Também a lei refere a prova onde o indivíduo Sira NB Má comete se multa dólar atos rua Maikraik Na organização arte marcial Má comete se multa dólar atos rua baletem Nunebele regula de aclutando membro arte marcial Sira Nó inabá se atua responsabilidade pessoal Nó responsabilidade organização coletiva Nó, mós, e a parte balu Exige penalização Penal, criminalização Máibé introduz mós contra a ordenação Múlta Sira Caric membro Sira Ou individual membro Há violação ruma Nébema que já considera Nézane lá os crimes Máibé violação Émane Sei Sujeita Máia Máia nésane Rukuman Para Contribuir E erro contra a ordenação Contra a ordenação Nézane Nézane Escala Catacatac Máibé E a montante fixa Nébema que Aprovado Se carrega indivíduo Nézane Má comete Nézane Rússia Zero Tôs 200 dólares Quando Organização Rússia 200 Balete Projeto Leine Apresenta Rússia Ministro Educação Juventude No Desporto Armindo Maia No Secretário de Estado Juventude No Desporto Abrão Saldanha Celina Lopes Agostinho da Costa Zémen